Há uma chance pra gente se encontrar, ou há Há uma ponte pra nós dois em algum lugar, ou há Quando homem e mulher se trocam no olhar Há uma força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, ou vai Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando homem e mulher se deixam levar É mais fácil viver, mas Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode enfrentar o amor Para o meu parceiro Rafael Rocha O melhor técnico em instalação elétrica do Estado do Ceará Essa é a potência! Há uma chance pra gente se encontrar, ou há Há uma ponte pra nós dois em algum lugar, ou há Quando homem e mulher se trocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, ou vai Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando homem e mulher se deixam levar É mais fácil viver, mas Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode enfrentar o amor O amor Sucesso apaixonado pra dançar